E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaCelo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então é isso apesadinha, então bora lá reagir as batalhas, bora, 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 bora. É na fase do bater que esses moleque doutrino, tua sua levada eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem não capricha, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos, né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, tipo eu aprendendo e ele, eles ensinando, eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá acento, tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Uou, 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 uou Você tá enfrentando a nova aposta do ano! Você tá entendendo? Implonização! Não dou um pau! É nesses dois custão! Vou mostrar pra você que tem a nova geração! É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é eu que tô caçando! Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É! Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações É! Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Você tem de mim? Você é Deus dos sonhos Pra Deus, eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem! Sabe, mano, que cê brisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei, calma, pera, calma Não que adianta se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá tentando? Gritando para você Você enxergou vários corpos Tende bem Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei! Você sabe muito bem que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Põe pra abrir eles e percebi a percepção Aí! Presta atenção Até porque o mano sabe que esse é o meu tempo Man! Sabe que o cantinho eu sei de man Olha a minha apulheta Barreto Acabou o seu tempo Eu tenho o meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu tenho o meu tempo Mano eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladdin Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faça três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano que eu pico Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza! Vou fazer mais três desejos Yeah! 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo É que tenha visão para os cegos O seu é fazer de uma igreja de mim Terceiro desejo É que o seu não realiza Só os seus egos Entendeu? Essa é a parada Sabe por que meu freestyle ele é ativo? Sua realização é para você Como que cê quer falar que brinque coletivo? Ei! E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza mano que rima cê não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça barretto Meus filhos tavam com fome O que vocês nos mostraram que rimam forte? Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os Reis da Norte Realmente Por isso que hoje no beat o Prado já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca tuta cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Já tomou um fatality antes da luta acabar? A tribula é que se desrubá-lo se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Ele sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá lembrando isso Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando o WhatsApp Só para a Ruga Porque a marca assim vem com o tempo Mas com a Prevotentia igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rubral! Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah Rubral! Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo? Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É! Porque se o assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Amor! É! 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 Que eu amasso os demises que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É! Cê fala que é o demono Mas na aldeia arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente mano Depois que eu te mata isso vira um feriado Você sabe meu mano Que agora mano Meu verso estendeia Porque amanhã a ciência é santa Só que hoje mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê gosta mágoa Quando cê rima cê trava Porra cante tá querendo uma água Cê fala eu soube Eu não sou louco Entendeu? É tudo que eu tenho Sua vez é tu me chama e diz lata Que é minha resposta O meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso meu mano que eu rimo Derramo lástimas Derramo lástimas Eu vou derrubar você mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é o homem Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora na birraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou emício de palco Cê emício de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe otário é um tubarão Não é o cante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro cante E meu tridente Para no seu pescoço Cê decora pro cante É desculpa que fala quando sempre apanha Já que sei lá o palmei você pendeu Porque fala a língua das piranha Cê me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica adulto Tanto faz a língua de planos Essa porra fica Ele acertou Sabe mano que o cante não treme Realmente eu falo a língua das piranha A sua irmã me mandou umaiana Siú 8 3,2,1 A Essa você mereceu, seu playboy Sabe que você tá te desfruta Não falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é Você é Maria estrela, Maria que rima Maria daquela, daquela com as outras Você é Maria que faz uma boa Ou você é Maria das que vai com as outras Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento facilmente Eu chego e escondo Eu te conheço, só que eu não quero mais saber Da vida pessoal Eu quero saber de rima O que você vai mandar aqui no instrumental Eu sou Maria que eu sou Eu te digo aqui no Frino É Maria estrela e que vai com as outras Eu sou a Maria que mata MC Eu faço meu trabalho, esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema vovôzinho Com você eu desenho Que eu vou fazer minha filha Isso eu mostro Eu quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que é que é o RAP Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo o que você merece No terceiro round Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou assistir nessa velório Mano eu sou rei Sabe por que eu faço freestyle? Você tá ligado que você não é hip hop Quando eu tô tipo MC antes de fazer o rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entre o MC da Vou te ligar e saber se eu posso fazer o rap Pera aí Chamada perdida Pai Você não tá me atendendo, ô praio Me ligar pra saber se eu posso fazer o rap A nova rede ficou ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se não é pra você fazer uma tech É chamada perdida Pra combinar com todas as vidas que fazem rap Você tá me entendendo Desse jeito que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei bem meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que souza pra salvar a vida Nessa noite sempre a sua Então tira a minha vida Sem maldade continua Porque se você tem sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque você não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite Você virou a multinha Vai Vai ser transportado pra outro lugar Essa semente eu cortei na sua mente Parceiro não diz que está de ganhar Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o broto Cada um de nós Tem um lugar na vida de cada um de vocês Tá ligado O parceiro é feroz E vocês não entendem tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão dentro de cada um Coração Só que eu faço minha revolução dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente Você não avança Hoje você vai sambar Pega meu contor Agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo Que agora não fiz pele Eu mando bem E agora com minhas rimas Você vai além Eu mando um patalete No final Falo gang gang Pra você entender que é assim Sinceramente a Maria Vai casar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide O pleno seu novo filho Ele tem um novo filho Calma é certa Cacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque Eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se Calma Ficando longe Eu tô não se salva Você sabe que o verso hoje Não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga Tá pra Zilândia Eu vou 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 Então se Calma Meu Perteiro Você é Inrelevante Na batalha Você sabe que eu não vivo Eu vou Eu vou Chegando Já provo Você é insignificante Eu mando um speed Eu sou o filho do Kante Eu vou A primeira, a segunda e a terceira, meu parceiro acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta, e sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual o jovem desce, vou mudar minha vida Eu te creio não mano, mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida, não igual o jovem, igual eu mesmo Se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus, tô criando rima, seis dias trampando e domingo só pra descansar E aí, eu não posso fazer mais nada, você é um deus parceiro, eu sou o rélis humano na minha caminhada E aí, o bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias, eu amasso com uma rima, eu sou crato É, então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo falando do mal lavado e achando que é foda Sem perceber que era só um marujo, não era o capitão do navio, por isso agora você resiste Então me chame de barba negra, morrendo em pé, One Piece existe One Piece existe, e meu parceiro a história mano vai vencer bem triste Porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca Quem morre de pé não é o barba negra, meu parceiro é o barba branca Eu sou um prodígio super nova, usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando pra cada em lugares que eu não fui feito sem demônio E sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo Pode pá, eu não sei o que tá acontecendo na história, eu já tô morto, ei Se platéia pegando fogo E agora cê toma na cara, tá pensando que a moça vai tomar uma pá de porrada Cê sabe, quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus dez pontos, cês me tira da jogada Cê pode correr atrás, porque o Prado te bate e retira a sua paz Eu tô na guerra, cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar, tá de touca, atropelo mesmo Eu vou te mastigar, cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr, melhor sem cisgueira Não faz queira, porque na verdade você não faz Mandando o flow do Breno, cê acha que é eficaz Só que parceiro, realmente é sempre avisada Vai ter que fazer duas voltas pra carregar tonelada de De rima que eu venho, manda aqui no PRI Na verdade não tem como você fluir Parceiro, cê entende que essa é a rinha Bênus é rei do Detroit, só que eu sou a rainha Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade, parceiro, essa é improvisada Eu não quero te amassar, só quero entrar na jogada Por isso mesmo você, eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar O flow que você faz, eu me ensinei a fazer Eu fui o flow de Bumpe muito antes que você Cê entende? Pois hoje, te mato na batalícia Pum, 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 pum Cê sabe da falha, você entende? Não queria ser rude Com o beat do Naruto, pé de puta Vixe puder Tô que matar, me vou acabar ligado Agora eu vou falar Realmente, eu chego Agora eu vou sonrar Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Oh, gente, meu clichê Fala que tá vixe puder Você viu sua criatividade na atitude Se é entenda Jones Eu vou chutar essa puta Agora você se pode O coro lá saiu da tumba Oh, gente, meu amor É parado Tô chato, me engano E eu vou dar trabalho E se pode, sua vida Perente o seu beat Que te ensina o poder do Bumpe Por porra, não sei Oh, gente O papo é pra brincher sozinho Mas no loco, no gueto No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre o homem e o moleque Um homem branco Querendo ensinar o preto Que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí meu irmão Estou me travando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua seme Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano Que é você É meu irmão E vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho Você tá observando Saia sorrindo Pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que você é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se você não quer sorrir Ser corrigido Não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é um prepotente Eu dou uma daquejada Você não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram Eu me adapto Tipo o meu lance rápido Torna a pista Agora meu mano Eu faço verso de corrente Fique sendo um rima Você não teve a disciplina Outra vez já tá apanhando Não foi de arte Que a gente cê Bum, pepeu Zona, pepeu Mato essa grima Sabe que cê vai apanhar Pra quem eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador Tô pronto pra tudo Tô apartado Então cê pega Cê não agrega Esse MC Já vai perder pra ser o seu verbo Mas eu não vou perder Porque eu sou uma tristalheira Eu perco o filho do código Eu sou o sangue do cordeiro Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para de matar Cê entende? Tu corre Tu bate por uma pega E hoje eu te assalto Qual causa da moeda? Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu me causo a sua extinção Aí Isso eu pego na parada Cê tá ligado, mano? Agora é que fala nada Você é meu lance raptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente Tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação Com respeito, mano Cê sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereço Porque minha bala é certeira Não adianta tá desviando Por isso que Eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual O seu speed flow Porque você vai sair daqui Rapidinho Vai sair rapidinho Mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento Tá lento Então você calma Você falou de arma Soca de olho Puxa nariz Realmente eu porto Sniper É headshot E acertei cinco xixi Oi, tudo bem Essa daqui que é a função Eu tô lendo Só que você sabe Que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito Dessa nova geração Não importa a velocidade Sim, a minha direção Nossa Só que hoje é banal De novo De novo argumento Do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida Tá perdida Na sua frente O papo reto É o papo reto Tudo bem Mas a rima é turva Papo reto Deixa o concreto Eu vou te dar o jogo E a sua cara Vai na curva Não vai entender Meu parceiro Por isso que agora já era Até porque Manuas Todas eu certeza Não representa a nova era Então cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Trifit King Então cê calma Então cê calma Que a dona tá pipando Pelórios infuriosos Pelórios infuriosos Trifit King Só que vocês sabem Que na batida não tá Retro do ringue Ele falou na minha frente Que ele é o Trifit King Só que na batida É o fumo do Pong Prazer o Trifit King Além disso que é o King Kong O que é esse daqui a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima é minha Se fudeu Tomou tiro Por causa de uma loirinha O que é esse daqui a rima Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração Entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada Hoje é a Mvp da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar Só faz o seu verso Mano porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer O que é morrer Parceiro eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser Mvp da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por um estouro destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre É a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda Que assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Tá morrendo de medo Você vai ficar no B.O. Yeah, uh Você tá ligado que hoje retornou pó Na minha frente eu vejo o menor do J Prepara porque eu trouxe o J maior J maior do que quem? Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz, eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão, você já nasceu frágil Eu já passei fome Foto é pra cadeia O Barreto é o bicho de te faço Yeah, não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te bato Caralho, eu sou MC completo Eu sou o J, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o papo reto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Você não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano Que faz... Você falou que eu quero te diminuir Parça, vai pra puta que pariu Menor do J, você colocou no seu vulgo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J é pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome da minha rima Aí você tá puri-bump Como que eu passo fome e olha só a mesa inteira Que tem no hip-hop É, tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso esses Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés Meu cachado é o microfone O Nino é cima de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Aaaaaaai 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 Salva batalha igual box A sua mente surda vai dizer Eu ia falar do bicho papo E você sabe que tá sem ter drama É porque eu vou tá te assustando Vem debaixo da sua cama Hey Nessa Superdome só Trap, 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 trap Eu uso tudo E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elsa do Mariscai Qualquer coisa cê sabe desenvolver Joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te abraçando até no Tik Tok Merda, mandando no Tik Tok Você é um doente Tentou olhar no meu olho e gaguejou na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Eu fiz cria do RJ peitar pra um adolescente Vem debaixo da zumbor Exo 5 listen Anota pra gol DDD Né Por isso que Faça o meu gesso agora Sem corte T他们 expulsando A trap de fuck Zulus é um expulsar Aqui do Andanore É fato mano, Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda ele vai banjar Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar Até o último minuto, porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não é perder pro meu amigo, meu parceiro Você é mais do que irmão e eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho que é de sangue Não é à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira você foi o primeiro Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, se round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Paz Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda, segura a revolta A minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando tria sonora Do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano você nunca foi um oponente É melhor do que tá de tanta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando o rap de mil grau Você falou até de eu Mas em tela de abelha Aquela abelha é rico menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilha e pang, pang, pang Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um ruten Tá ligado meu parceiro Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando cruz até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro abrito Só livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio Hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma da boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí já era Meu truta, você falou Do ministro da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aê Vou acabar com esse porco Com o papo que é torto Mano, não importa Cês sabiam muito bem Que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu passo é incrível Vivemos mesmo num país Debaixo a renda E MC Debaixo o nível Aí Você não desenrola Sabe muito bem Pra você que minha truta Você só enrola País de baixa renda Você baixa o nível Paga demais Abaixa a bola A churra só tá começando Sabe truta Que eu sou underground Cê falou de convocar Então vou responder Você mano Vou terceiro round Vamo que vamo Vamo que vamo Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ana Mas império de isopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo Cê tem muita lenha na sua caminhada É bom que cê esteja com a mente preparada Se não maluco hoje Você vai tomar pancada Até porque Eu não vim pra ser um substituto Cê tá ligado truta Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre instituto médico Até porque Você vai ser finalizado E hoje malandré que cê é hospitalizado Hospitalizado Mãe calma Tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha eu trago vida Falou de isopor Eu só mando papo reto Isopor é o caralho Que meu reino é de concreto Então Cê tá mimando Que agora Eu já faço meu free Cê não é substituto Beleza Tá banal Só que eu cheguei agora E já sou o titular Mãe calma Que eu te mostro Que hoje você toma um pau Porque a reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou drobando Nesse beat Cê sabe mano Que o verso cê põe no repeat Até porque hoje aqui mano Eu tô nação Primeiramente satisfação Te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater Do mesmo jeito Então rapaziada Foram exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara E se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MC Studio Deve ter vídeo novo Aqui no canal RimaSolo HD Tome junto É nóis Falou